MÚSICA Você sabe que a gente carrega no peito o nome dessa cidade, né? Vice Campeão Paranaense 2022 E todas as netas conquistadas Nós sabemos nossos caminhos e onde queremos chegar E com a força de cada torcedor apaixonado, já era É aqui que os Maringaenses se unem Tuas vitórias são orgulho pra nossa cidade canção E vamos juntos no Paranaense, na Copa do Brasil e no Brasileirão Seja um Maringaense de coração Tuas cores serão sua segunda pele Ah, como te amamos Maringá Esse time é e será sua torcida Sempre será paixão e pode ter certeza que em cada parte dessa cidade tem um pouco do nosso coração Juntos formamos um Maringá ainda mais forte dentro de campo Seja sócio, faça parte dessa história Baixe agora o novo aplicativo do Maringá Futebol Clube e seja sócio Disponível já na Apple Store e na Play Store Com relação ao ESA Aplique Com relação ao ESA Com relação ao ESA